A CIDADE NO BRASIL 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 a vocês. Podem mandar um desenhinho, pegar o endereço, a mamãe bota o endereço e você envia a cartinha aqui pra alguém, tá certo? Pode ser um bilhetinho também. Só que esse bilhetinho também é um meio de comunicação. É, também. É um bilhetinho, olha. Mamãe, tia, vovó, amo você. É um bilhetinho. É um meio de comunicação. É um meio de comunicação, tá certo? As crianças, não esqueçam, tá? Ela vai seguir pra falar com pessoas que estão distantes, né? Tia? Então, não tem só a carta, também tem o que? Sabe o que, tia? O papai gosta de ver direto tia, de pela manhã logo, cedo, na quinta, isso. Olha, o jornal. O jornal tem muitas notícias. Então, tudo que passa notícias, né, tia? É um meio de comunicação que dá pra transmitir. Então, olha só, o jornal também transmite notícias, né, tia? É um meio de comunicação. É um jornal. Jornal. Quem não tem televisão, lê o jornal e fica super informado. É, também, tia. Jornal, tia. Tem o meio de comunicação muito legal. Eu tenho certeza que vocês têm e você tem o meio de comunicação ali. Eu acho que eu tenho esse em casa, tia. Você tem, tia? Eu tenho. Sabe o que é? É a revista. A revista, é. A revista também é a minha comunicação. Ela apresenta a segura, a segura, a sua historinha. O livrinho de historinha é um meio de comunicação. É uma comunicação. Não é legal? Que bom que você tem. Tem mais? Leio de comunicação. Tem, sim. Agora, vocês estão olhando aonde? Agora, crianças, vocês estão na televisão? É? Tem uns que estão na televisão e outros estão no computador, né? É? E tem uns que também estão no celular, obrigada. É. Mas, olha só. A tia está falando com vocês. Vocês estão na televisão agora? Então, a televisão também é um meio de comunicação. Olha, Leio de comunicação. Muito bom. É, a televisão é um meio de comunicação. Ela transmite notícias, as imagens, né, tia? E por aí dá para você poder se comunicar. Como? Observando as informações que a televisão nos passa. Né? Então, ela passa a ser um meio de comunicação para vocês, crianças, também. Isso. Tá certo? Não esqueçam. A televisão também é um meio de comunicação. Tá bom? Também, tia, tem uma coisa que também é um meio de comunicação que a gente ouve. ouve o som, ouve notícias, ouve música. Muitas notícias, né, tia, que passa, né, nesse mesmo tempo. Então, é muitas coisas. Sabe o que é? O rádio. O rádio. É verdade. Também é um meio de comunicação. É, o rádio também é um meio de comunicação. Então, crianças, falamos algumas coisas que vocês conhecem e são os meios de comunicação. mas temos os campos também. Então, algumas coisas só para vocês terem noção o que são meios de comunicação. Tá certo? Então, vamos lá. Vocês aprenderam o que? O telefone, o celular, a carta, o computador, o rádio, o rádio, a televisão, a revista ex-zornal, todos eles que a tia falou, são meios de comunicação. Qual é o meio de comunicação, crianças, que serve para falar com uma pessoa que está bem longe? Qual? Hã? O telefone, sim. E pode ser também o computador. Muito bem. Agora, crianças, mais uma perguntinha, tá certo? E você, a tia, aquele meio de comunicação que você não tem telefone, você não tem computador em casa, mas você precisa enviar uma notícia para alguém. E aí? A tia, está na hora de escrever uma? Uma cartinha. Aê, crianças, uma cartinha. Então, ouve aí aquele. É o meio de comunicação. Pronto. Então, aí, crianças, esses são os dois meios de comunicação, o que você pode falar, e já que você não tem telefone, você pode escrever. Então, o meio de comunicação serve para falar com pessoas que estão longe de você, e não estão tão pertinho. A tia Cida está pertinho de mim. Eu vou ligar para a tia Cida. Não. O que eu tenho que falar com a tia Cida, eu já falo aqui. Pertinho. Eu já posso falar. Oi, tia Cida, você pode ligar comigo? Posso. Então, vamos, ela se vai aqui, tá certo? Muito bem, mas a tia, a tia passou o recado para a tia Cida, porque eu estou precisando ligar com a tia Cida mais um pouquinho. Então, eu conversei com a tia Cida, porque ela está aqui pertinho. mas se ela não estiver pertinho, sabe o que eu vou fazer? Olha só, a tia vai pegar o celular e vou vir comunicar com ela, porque ela está longe, certo? Então, meios de comunicação são, são, né tia, são pré-objetos, são coisas que a gente usa para falar com pessoas que estão longe. Longe. Tá bom, crianças? Não esqueçam disso, tá certo? Então, tudo isso que a tia falou são meios de comunicação. Vamos lá, tia? Meios de comunicação. 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 E aí, crianças, tudo bem com vocês? Eu também. Olha só, crianças, eu tenho um negócio para te falar. Sabe o que é aproveitar que vocês estão distante? Chegou a hora da nossa agendinha. Preste atenção aí, dói a dinha aí na televisão. Olha só aí, a tia que a gente olha sabe onde é. Olha só, na folha. Olha. Vai. Vai. Vai.